E agora, para você refletir junto comigo, é possível sermos escravos de nossos próprios pecados ou de nossas próprias virtudes? Essa é a pergunta que não quer calar. Muitos de nós julgamos que podemos ser escravos de qualquer um ou de qualquer situação, mas jamais sermos escravos de nosso próprio eu. Ledo engano. Por mais incrível que possa parecer, muitas vezes somos escravos de nós mesmos. Quando nós nos voltamos para o nosso próprio egocentrismo, quando o nosso amor próprio é devastador, viramos uma bomba relógio ou uma granada sem pino prestes a explodir. A necessidade de estarmos nos protegendo nos debilita, nos vulnerabiliza. A qualquer adversidade, nos fragilizamos, nos sentimos feridos de morte. Assim é que acabamos escravos de nós mesmos. E para livrarmos-nos dessa condição de prisioneiros cativos de nosso ego, é nos aceitarmos do jeito que somos. Aceitarmos os fracassos e as decepções e encararmos os triunfos e conquistas com a mais absoluta naturalidade. Precisamos abandonar o amor exagerado pelas riquezas, nos livrar da obsessão pelo espelho. Assim, deixaremos de ser reféns de nossas próprias escolhas. Temos que ter a noção exata de nosso tamanho, de nossa importância. Não somos o centro do universo. Seria muita pretensão nossa acharmos que o mundo gira em torno de nós. Mas, equivocadamente, tem muita gente que pensa assim, que vive na ilusão que tudo que ocorre ao seu redor é sob a sua influência. Sentimento de quem é escravo de si mesmo, de quem decidiu sofrer, de quem decidiu ser castigado pelos seus próprios desejos. Quando sofremos, temos que parar de achar que só nós estamos sofrendo, que somente para nós é que as coisas dão errado. Temos que aceitar que não somos os melhores, que não seremos o número um sempre, que não somos obrigados, na corrida da vida, a chegar sempre em primeiro lugar. É preciso que nos aceitemos como somos, com todas as nossas limitações, nossas imperfeições e nossas incertezas. Temos que nos livrar de nossas vaidades, da soberba, deixar de ser escravos de nós mesmos, parar de nos punir sempre que algo que planejamos não deu certo. Ser escravo de si próprio é tão cruel e degradante do que ser escravo de quem quer que seja. Ser escravo de si próprio e te punir na adversidade te torna um desistente, um fracassado. Por isso, seja piedoso contigo diante de tais limitações. Não exija de ti mais do que podes e do que és. E não crie falsas expectativas. Te aceite do jeitinho que és, com tuas virtudes e teus defeitos, com tuas vitórias e tuas derrotas. Pode apostar que tua vida será muito melhor vivida, com muita fé e muito amor. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que te faz refletir.